MÚSICA 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 Érica, Vera, você mora sozinha aqui? Sim, moro. O que você está fazendo aqui? Está muito linda, Ana Maria. Vera... Onde é que você estava esse tempo todo? Esse apartamento você comprou? Diário oficial, artigo 1, são reconhecidas como mortas... Para. Não. Que tipo de indenização é essa? Minha morte? O por danos morais? Você tem que ficar aqui sem fazer nenhum som. Sem chamar atenção. Vamos dividir o apartamento? Por que você não vai embora? Luiz! Luiz! Quando foi que você estabeleceu que eu estava morto? Se eu reaparecesse... Você ficaria feliz? Meu nome é Adriano Diogo, tenho 64 anos, sou paulista, sou deputado estadual pelo PT de São Paulo. Estou na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, e da Comissão da Verdade e da Assembleia Legislativa. Estou gravando esse depoimento, que considero muito importante, porque soube que o foco inicial era a luta pelo reconhecimento dos desaparecidos, tanto das mães de maio da Argentina, como das avós da Praça de Maio. Aqui, no Brasil, tratamos da questão da ditadura. A ditadura aqui demorou 21 anos. Oficialmente, 70 mil pessoas foram presas e 540 pessoas foram mortas e desaparecidas. Muitas delas, o corpo ainda não foi devolvido à família. E o pior de tudo é que não se sabe quem fez isso. Passados 50 anos do golpe, agora em abril de 64, faz 50 anos que houve o golpe, nenhuma das pessoas que foram mortas e desaparecidas sequer foram identificadas às cadeias de comando, quem as prendeu, quem as torturou e quem fez com seus corpos desaparecessem. Nenhum torturador foi punido ou sequer processado. Porém, as pessoas têm a impressão que a ditadura acabou. Qual é a nossa triste conclusão diante dos fatos que hoje ocorrem no Brasil? A ditadura não acabou. As pessoas continuam sendo mortas na periferia por grupos de extermínio, jovens, negros, pobres. A pena de morte no Brasil só não existe no papel, mas de fato ela existe. A militarização dos organismos policiais, herança da ditadura, está mais forte do que nunca. Por isso é que nós dizemos, a ditadura não acabou. E aqueles que mataram, que torturaram, que financiaram o golpe, mandam mais do que nunca. Vamos lutar para que esse Estado mude, para que haja um país realmente humano e democrático.